Por favor, Jair, seja bem-vindo. Excelentíssima Presidente da Federação Espírita da Flórida, Suzana Simões, o nosso profundo agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Os queridos amigos, dirigentes, trabalhadores espíritas do Movimento Espírita da Flórida, nosso abraço muito fraterno, muito carinhoso, esperando que possamos estar em paz nesta oportunidade em que nos encontramos reunidos, nesta Assembleia de Estudos e de Reflexão. Eu gostaria, inicialmente, também de agradecer, fazer um agradecimento aqui especial, além do agradecimento à nossa Suzana pelo convite, pela gentileza, pelo carinho de ter nos contactado já há alguns anos atrás e, especialmente no ano passado, nos fazendo diretamente esse convite. Nós gostaríamos, então, aqui de esternar a nossa profunda gratidão. Eu, Suzana. Mas também gostaríamos de agradecer aos nossos amigos que nos recebem, o Alexandre. Gostaríamos, o Alexandre e a Adriana, que gentilmente nos acolhem em sua casa, de uma forma tão cariosa, tão fraterna, tão amigável. A Oetiene e a sua esposa, a Rejane, que ontem nos encaminharam para conhecer um pouco a cidade de uma forma extremamente gentil, pacienciosa, porque é um desafio na convivência com turista. Você tem que estar mostrando as coisas, então, demonstrar um grande carinho aos amigos da Flórida, da Federação, também gostaríamos de externar aqui a nossa gratidão à Tereza, por tantos momentos aí de WhatsApp, nos ajudando, nos dando uma logística para que a gente pudesse estar aqui também com vocês, ao Mauro, Andréia, enfim, aos demais amigos, a nossa gratidão, nosso carinho por essa oportunidade. A convivência é um dos grandes desafios da evolução ético-espiritual do ser humano. Nós gostaríamos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma reflexão em torno desse tema. Eu gostaria de iniciar com uma colocação de Kardec, justamente quando ele viajava, ele tinha o contato com os espíritas na Europa, na França, especialmente, e em vários momentos, ele teve o ensejo de fazer essa colocação. Quando eu li esta afirmação de Kardec, eu achei que era muito apropriada para esse momento que nós estamos aqui convivendo nesses dias. Então Kardec sempre demonstrava o seu carinho por estar no contato com os espíritas naquela oportunidade. Esse carinho que nos envolve e que nos mostra a importância da gente fazer essas trocas e compartilharmos ideias no sentido de podermos crescer conjuntamente. A convivência, então, como dizíamos, é um dos grandes desafios. O nosso encontro, ele vai se desenvolver através de alguns momentos. Nós teremos, então, essa primeira etapa de reflexão, onde nós vamos fazer algumas considerações introdutórias. oportunamente, nós teremos, então, um intervalo. Depois, nós teremos um retorno. Então, nós abriremos também para perguntas, para considerações, para complementações de vocês a respeito dessa temática. E depois, na parte da tarde, nós estaremos aqui trazendo algumas observações de Allan Kardec no que se refere à questão da convivência entre os grupos espíritas, entre os espíritas. Apontamentos de Kardec que são extremamente importantes porque demonstram, naquele momento do espiritismo nascente, há 160 anos atrás, essa é uma data, esse ano, é tão significativo para nós, porque há 160 anos nascia, enquanto estrutura de doutrina, o espiritismo. Do ponto de vista histórico, 160 anos é um tempo de curtíssima duração. É quase nada. Então, nós estamos aí, nesse período, com uma doutrina absolutamente incrível, notável, a nos trazer uma visão dilatada a respeito da vida. Então, nós, na parte da tarde, nós traremos aqui algumas reflexões do ponto de vista mais prático das nossas convivências dentro dos grupos e das instituições espíritas. Muito bem, nós, em certa oportunidade, quando nós fomos abordar esse tema, ainda lá no início, quando nós havíamos publicado essa obra, eu me recordo de um amigo que ele diz, ele, quando ele assistiu, ele disse assim, olha, eu achei que você ia falar sobre algumas regras de convivência, onde a gente pudesse ali definir alguns parâmetros de convivência e tal, e você não falou nada disso. Então, ele ficou um pouco decepcionado, porque imaginava que a questão da convivência, ela se desse, basicamente, em torno de alguns regramentos, algumas normas básicas. E nós tivemos a oportunidade de dizer que a convivência, dentro da perspectiva espírita, ela é muito mais profunda do que simplesmente a gente definir algumas regras básicas de convivência e estaria resolvida a questão. Se fosse assim, isso seria relativamente fácil, mas não é. O ser humano é um ser complexo, é um ser multidimensional, é um ser biológico, é um ser relacional, é um ser psíquico, é um ser histórico. O ser humano é um ser múltiplo. E, por isto, a complexidade das nossas vivências. Então, nós vamos iniciar essa nossa caminhada a partir de uma reflexão sobre a questão da evolução. E aí, nós vamos, então, partir de uma ideia apresentada pelo sociólogo francês Edgar Morin, e que, obviamente, não é dele essa ideia, mas ela trata das pesquisas no campo dos estudos sobre o cérebro, aonde hoje se chega à conclusão de que houve uma evolução anatômica, fisiológica, da nossa estrutura cerebral. Se parte de um princípio aonde o nosso cérebro, ele se desenvolveu há milhares de anos e vem se desenvolvendo, aonde a primeira grande parte, a primeira estrutura do nosso cérebro é chamada de cérebro reptiliano, está diretamente relacionada ao hipotálamo, está vinculada diretamente aos nossos instintos, às nossas reações instintivas, intempestivas. É aquilo que nós herdamos, de certa forma, dos répteis, daquele processo da evolução. Então, nós temos essa estrutura inicial, que ela é muito responsável, ainda por grande parte das nossas reações. Às vezes, nós estamos, eu não sei como é, aqui talvez seja diferente, mas lá no Brasil, acontece que, às vezes, o sujeito vai assistir uma palestra na sociedade espírita, ou vai assistir um documentário sobre a vida de Chico Xavier e a pessoa se sente leve, tranquila, harmonizada, se sente quase o próprio Chico Xavier. E aí sai dali, daquele lugar tranquilo, pega o seu automóvel para voltar para casa, e naquele trânsito denso que nós vivemos lá no Brasil, muitas vezes o sujeito para no semáforo, há um desavisado, não percebeu, bateu na traseira do seu carro. E aí, curiosamente, eis que, de repente, o reptiliano aparece. E aí o sujeito fica parecendo esse aqui. É aquela metáfora que a gente vai falar depois, do incrível Hulk, o sujeito se transforma. Então, apareceu aquela estrutura, aquele instinto, surgiu ali, surgiu não, já estava no sujeito, aquele lobo interno. E aí, aquela sensação de agressividade, de xingar a pessoa. Então, nós temos essa estrutura dentro de nós. Mas, ao passar dos tempos, aos milhares de anos, nós fomos desenvolvendo também uma outra estrutura, chamada de paleomamífero, a parte do sistema límbico, das emoções. E passamos, então, a nos emocionar. Passamos a desenvolver a nossa capacidade de sentir um pouco também a dor do outro, os desafios do outro, nos comovermos, nos alegrarmos, sofrermos um pouco com o sofrimento dos outros. E aí desenvolvemos as emoções. E a parte mais nova é a parte do neocórtex, é a parte mais nova. E é a parte das funções mais nobres, parte do pensamento. Então, nós temos essas três estruturas em nós. Há pessoas que ainda transitam muito, operam muito na área agressiva. Sujeito é muito agressivo, por qualquer coisa, resolve a coisa no grito, ou então resolve na força. É a pessoa, é o reptiliano. É a pessoa que, às vezes, não tem ainda, não desenvolveu ainda aquela sensibilidade para poder conversar, para poder trocar ideias, para chegar a um entendimento através do diálogo. Outros demoram muito na área das emoções. São pessoas que têm, são características as suas emoções. A pessoa, qualquer coisa, chora, está sempre alegre, enfim. Quando passa por um determinado problema, a pessoa, às vezes, tem dificuldade de reagir, porque ainda lida muito com a área das emoções. E aqueles outros que são muito racionais, é aquela pessoa que está sempre, se não tiver uma comprovação matemática, a pessoa não aceita. É o sujeito muito racional, tudo ele vai raciocinando. A pessoa está falando, e a pessoa já está raciocinando matematicamente sobre aquela ideia. Então, nós temos as nossas características e nós estamos dentro dessas várias estruturas. É claro que esta é uma estrutura, é uma evolução do cérebro. Mas quem é que, na verdade, está moldando esta evolução? Quem está moldando esta evolução é a realidade profunda, é a realidade espiritual, que somos nós. Então, o ser espiritual, ele vai, o espírito, ele vai ao longo do seu desenvolvimento, ele vai podendo imprimir na estrutura morfológica, na estrutura física, no corpo, vai podendo desenvolver certas estruturas de acordo com uma determinada faixa de evolução que o indivíduo esteja se demorando. E daí, passando para a próxima, ele vai moldando na sua estrutura cerebral de determinadas faixas ou determinadas estruturas mais nobres. É o caso aqui dos instintos, das emoções, até chegarmos numa fase mais nobre, que é o desenvolvimento da inteligência do pensamento. A parte do pensamento é a parte mais nova, do ponto de vista da evolução. A parte mais antiga é a parte instintiva. Por isso, talvez, a gente tenha uma certa dificuldade ainda de lidar com estas pulsões internas. E, naturalmente, no intercurso da convivência humana, esses elementos, eles vão aparecendo. Essas características, elas vão aparecendo. Vejam que, no amplo universo do pensamento grego, as narrativas, elas nos trouxeram exemplos maravilhosos para a gente poder pensar a complexidade humana. Os deuses gregos, eles eram percebidos com certos qualificativos humanos. Por exemplo, Tetes era uma deusa que, em dado momento, ela se apaixona por um rei humano chamado Peleu. E dessa paixão, desse envolvimento, há um filho. Ela engravida e nasce um menino. Quando o menino nasce, quando ele nasceu, ela percebe que o menino havia herdado as qualidades biológicas do pai. Ou seja, o menino não era um ser imortal. Não havia lhe puxado essas características. Ela fica muito decepcionada, muito triste. E aí ela começa a imaginar o que ela poderia fazer, então. Se recorda que ela poderia levar o menino para banhá-lo periodicamente no rio da imortalidade. E assim ela o faz. Às noites, ela pegava o menino, levava-o para banhá-lo nas águas quentes do rio da imortalidade. E ela colocava, mergulhava o corpo aos poucos, porque a água quente poderia causar sérias queimaduras ao corpo do menino. Então, todas as noites, ela fazia uma etapa desse processo. Até a última. Naquela noite, o seu marido, ele já estava meio desconfiado. Toda noite ela saía com o menino. Ele ficou desconfiado. Chegou e, até o momento que ele foi, seguiu-a. Quando ele olhou, ela pegou o menino, faltava a última parte, que era banhar os calcanhares, porque ela sempre pegava pelos calcanhares e colocava-o na água. A última parte era os calcanhares. Quando ela foi pegar o menino para colocar no rio, o marido que estava longe olhou a distância e, às vezes, quando nós olhamos um fato à distância, sem termos a devida noção do que, de fato, aquilo representa, a gente pode interpretar de outra forma e, às vezes, interpretar de forma equivocada. e ela estava ali, então, para completar o desfecho, para fazer a conclusão e dar ao menino a imortalidade. Quando o pai, o rei Peleu, aproxima-se, imaginando que ela iria afogar o filho, aproxima-se dela e rapidamente tira o menino dos seus braços e ela não consegue concluir essa etapa. Então, esse jovem, esse menino cresce, se transforma no jovem e termina se tornando o mais incrível guerreiro grego. chamava-se Aquiles. Era um semideus. Ele era imortal, mas era humano. Tinha as características humanas. Por quê? Os seus calcanhares eram humanos. Então, na Guerra de Troia, o momento em que um arqueiro com uma flecha envenenada atinge exatamente a parte frágil de Aquiles, ele termina sucumbindo e morre ali mesmo. A mitologia grega, ela nos traz um conteúdo admirável para a reflexão. Nós somos seres imortais, mas somos seres humanos. E como somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. Nós temos as nossas vulcidades. vulnerabilidades. Ou seja, nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. E às vezes, ao longo da convivência, esses calcanhares se chocam, surgindo os desafios, os conflitos, os desentendimentos no campo das relações. Então, nós vamos percebendo, à luz do Espiritismo, que é necessário que a gente entenda o processo da evolução para a gente poder entender também a nós mesmos. E ao momento em que nós começamos a compreender melhor nós mesmos, nós passamos a compreender melhor o outro. a gente pode estabelecer, dentro de um princípio básico da filosofia da convivência, que eu só posso conviver bem com o outro quando eu aprendi a conviver bem comigo. comigo. Porque se eu não convivo bem comigo, eu terei dificuldade de conviver com o outro, porque o outro, o outro me reflete naquilo que eu já fui, naquilo que eu sou, ou naquilo que eu pretendo vir a ser. O outro é alguém que é semelhante e é dessemelhante a mim. Então, conviver com o outro na perspectiva apresentada por Jesus, que foi um grande entendedor, conhecedor da alma humana, é necessário amar o próximo como a si mesmo. Vejam que esta assertiva, ela tem percorrido o tempo e continua absolutamente atual. Mas é necessário amar o outro como a si mesmo, portanto, é necessário amar a si mesmo, para se ter a referência, para poder amar o outro. Senão, você não consegue amar o outro. Porque o outro é semelhante, mas nem tanto. Nós somos semelhantes sobre alguns aspectos. Somos semelhantes do ponto de vista da nossa natureza. Todos somos espíritos. Somos semelhantes. Somos semelhantes do ponto de vista da nossa experiência humana. A nossa faixa de experiência humana. Todos somos humanos. Somos semelhantes. Mas do ponto de vista da individualidade. Cada um é um. Cada um tem a sua historicidade, a sua singularidade, as suas especificidades, que nos caracterizam, sem estabelecer que somos melhores ou piores. Somos diferentes sobre esses aspectos. E dentro das questões que envolvem a evolução, nós vamos observar, então, que dentro desse processo do desenvolvimento evolutivo, nós vamos também tendo a oportunidade de nos desenvolver dentro de um plano de evolução mais ampla. Esse esquema, ele foi desenvolvido pelo professor Ney Lobo, da Universidade do Paraná, um grande companheiro espírita já desencarnado, talvez vocês já tenham lido os livros dele, escreveu obras memoráveis, Filosofia Espírita da Educação, que, inclusive, foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Filosofia Social Espírita. O professor Ney Lobo, do Paraná, ele desenvolve esse esquema a partir da reflexão, então, que nós temos um ponto de saída apresentado pelos Espíritos, Allan Kardec, simples, ignorantes. Esta concepção, ela é muito interessante porque ela vem trazer luz sobre uma discussão que existia no século XVII, quando os pensadores iluministas se questionavam, o ser humano é bom por natureza ou é mal por natureza? quando, por exemplo, Rousseau apresentava a ideia de que o homem, o ser humano, é bom por natureza, a sociedade que o corrompe seria mais ou menos alguma coisa do tipo eu educo meu filho da melhor forma, mas quando ele vai para a escola, lá ele aprende coisas que não deve, com os amigos cujos pais não educaram. Então, a sociedade corrompe o que discordava Hobbes, Thomas Hobbes, porque a questão interessante, se o ser humano é bom por natureza, como pode a sociedade que é formada por seres humanos corromper outro ser humano? Se o ser humano é bom por natureza, se fosse bom, não iria corromper outro. Então, Hobbes apresentava a ideia de que não, o ser humano não é um ser muito sociável, a gente não gosta de viver em sociedade, a gente vive em sociedade porque a gente necessita, dizia Hobbes. Então, a ideia que ele apresentava é que o ser humano não é um ser bom por natureza e a sociedade existe para conter, segundo ele, a fúria natural dos indivíduos. Entretanto, um século depois, no século 19, Kardec, através dos benfeitores espirituais, apresentava a ideia que viria equacionar essa discussão. O ser humano é simples e ignorante dentro do processo evolutivo espiritual e a partir daí começa o seu desenvolvimento, a sua caminhada, as suas experiências e onde ele vai ter um ensejo de poder fazer tantas experiências quantas forem necessárias. Ele vai desenvolvendo potencialidades que jazem no seu íntimo, mas também vai podendo fazer as experiências que são experiências do erro, do erro, do acerto, são técnicas na área da aprendizagem. Então, o sujeito vai aprendendo ou vai errando e através do erro vai aprendendo e vai desenvolvendo as suas capacidades e as suas potencialidades até chegar a um ponto que os espíritos apresentaram-nos que é o espírito puro, espírito relativamente perfeito. Então, dentro desse complexo processo, desta caminhada, nós vamos também tendo quanto mais próximo daquela fase inicial, mais reptiliano é o sujeito. Aí vai desenvolvendo as emoções, a evolução está em conjunto com o seu desenvolvimento cerebral e vai desenvolvendo a sensibilidade, vai desenvolvendo o amor, vai desenvolvendo a generosidade para poder, então, cada vez mais conquistar as asas luminosas da evolução, dos sentimentos, do amor e da inteligência. Então, nós somos sujeitos, somos pessoas que estamos, independente da cultura, independentemente da localização geográfica que nos situemos, nós estamos na Terra fazendo as experiências necessárias ao nosso progresso ético espiritual. e a convivência se apresenta como um dos mais intrigantes desafios do processo evolutivo. Por isto, a gente vai percebendo, então, a necessidade da gente pensar sobre a questão da convivência, sobre a própria condição humana. O sociólogo francês Edgar Morin, ele, num belo livro, que um amigo nosso, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele, professor Cícero Marques Teixeira, grande companheiro, já foi fazer a sua tese de pós-doutorado, já quase 80 anos na universidade, e sobre a sua, seu trabalho é sobre a educação de pais gestantes, pais gestantes, à luz da reencarnação. Trabalho belíssimo. E o professor Cícero dizia, o Edgar Armand, desculpa, Edgar Armand, Edgar Morin, Edgar Armand de São Paulo, Edgar Morin, ele, se ele não fosse espírita, ele não é espírita, só porque ele não se diz, talvez nem conheça espiritismo, mas ele tem um pensamento muito interessante. Nesse livro, Método 5, A Humanidade da Humanidade, ele diz, nós somos humanos, mas nós não nos humanizamos às vezes, e é preciso que a gente se humanize, se sensibilize. então ele faz uma colocação onde ele diz o seguinte, o outro comporta efetivamente a estranheza e a similitude. Caiu uma coisa aqui. Isto. Então ele diz o seguinte, a estranheza e a similitude, a qualidade do sujeito permite-nos percebê-lo na semelhança e dessemelhança. O fechamento egocêntrico torna o outro estranho a nós. O fechamento egocêntrico torna o outro estranho a nós. A abertura altruísta o torna simpático. o sujeito é por natureza fechado e aberto, diz ele. Agora, vamos comparar essa ideia do Morin com a ideia de um filósofo espírita que no século XX foi um dos mais importantes pensadores espíritas do Brasil, que era o professor José Herculano Pires. O Herculano Pires, ele, num livro excepcional chamado Pesquisa sobre o Amor, Herculano Pires, que não conheceu o Edgar Morin, ele faz esta afirmação. A condição humana tem o seu centro de gravidade no eu. Quando o eu não permanece fechado em si mesmo, no egocentrismo infantil, as suas potencialidades se desenvolvem na direção do outro, abrindo perspectivas ao altruísmo. Então, o grande, a nossa grande proposta da convivência dentro do processo evolutivo é abrirmos a possibilidade cada vez mais ampla do altruísmo, do sujeito ser simpático ao outro. No português, simpatia é uma palavra formada de um prefixo grego, sim, que significa aproximação. patos do grego sentimento. É o contrário do logos, que é a razão. Então, a simpatia é um sentimento que une, que aproxima, que integra os indivíduos. O altruísmo é aquilo que respeita o outro dentro das suas características. Então, dentro da nossa caminhada evolutiva, a gente vai percebendo que nós muitas vezes trazemos aquele ego ainda que precisa ser aberto, educado, transformado em algumas coisas. Já que nós somos seres incompletos porque humanos, nós temos sempre o que melhorar, sempre o que aperfeiçoar. Talvez a literatura tenha expressado isso de uma forma muito fantástica nesse filme do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, que é um livro interessantíssimo para se fazer uma leitura psicológica à luz do Espiritismo. O Dr. Jekyll era um sujeito bem situado na sua sociedade. Era um sujeito educado, tranquilo, uma pessoa reconhecida, mas, em dado momento, ele desenvolve lá a sua poção e, ao tomar a poção, ele se transforma exatamente no seu oposto. Uma pessoa grotesca, uma pessoa bruta, Mr. Hyde. Então, chega um determinado momento que ele tem que colocar no seu laboratório um espelho, porque ele já não sabia mais quem ele era. Quem eu sou agora? Eu sou médico ou monstro? Quem eu sou? Nessa configuração, o Mr. Hyde é o reptiliano, é a estrutura mais ancestral que nós temos, que às vezes surge, que às vezes se desenvolve. Os indivíduos que passaram, desenvolveram uma experiência e não aprenderam a se frustrar, porque aprender a se frustrar é muito necessário. Às vezes, nós temos um filho e nós vamos ensinando ao filho e vamos dando coisas aos filhos, que é natural. E os filhos pedem tal coisa, a gente dá, pedem tal coisa, a gente dá e tal, pedem, faz, tudo bem. O filho não ouve, não. Ele nunca ouviu, não, ou muito pouco. Ele nunca se frustrou diante de uma situação que ele gostaria, há uma negativa, ele tem que aprender a lidar com as situações de negação. Porque a vida, em muitas situações, que nós queremos tal coisa, a vida nos diz não, só um pouquinho, não é assim, agora não, não é o momento, você tem que aprender a lidar com isso. E às vezes o sujeito que se desenvolve dentro da estrutura familiar, sem aprender a lidar com as suas frustrações, se torna um adulto que às vezes acha que todo mundo orbita em torno dele. Todo mundo tem o direito, tem o dever de fazer as suas vontades, as suas ideias têm que ser aceitas sempre. São as melhores. E aí a pessoa vai se tornando aquela pessoa egocêntrica, que nos fala Moran, que nos fala Herculano. e às vezes vai se tornando até inconveniente, antipática, dentro da experiência social. Então quando a pessoa está num grupo e às vezes coloca uma ideia, coloca uma sugestão e aquela ideia não é aceita, a pessoa não sabe adequadamente administrar aquele sentimento. E a pessoa então, como nós falávamos ontem, numa reunião doméstica, a qual tive muito prazer em participar, a pessoa então termina por se melindrar. No Brasil a gente usa muito essa expressão, essa palavra, melindre. Às vezes esse melindre ele avança, se transforma em mágoa. E às vezes a mágoa não suficientemente trabalhada vira um ressentimento. Outro dia eu conversei com uma pessoa, uma senhora na nossa instituição, a pessoa veio pra conversar no que nós chamamos de diálogo fraterno, trazendo seus tramos, seus conflitos, e a pessoa trazia uma carga emocional, sofrimento emocional impressionante. A sua aparência era uma aparência sofrida, de dor. E quando ela começou a conversar comigo, ela começou a externalizar uma situação da convivência com seu esposo. E eu imaginei que aquela situação, aquele agravo, aquele conflito, havia ocorrido algumas horas, talvez alguns dias, no máximo, alguns dias atrás. E eu perguntei pra ela, quanto tempo faz que a senhora está assim? Ela disse, fazem dez anos, o marido já tinha desencarnado, o marido já tinha desencarnado, ela continuava assim, coitada, deve estar obsessor daqui pra lá. e ela um sofrimento impressionante. Eu disse, espera, por que a senhora não perdoa? Não, perdoa. Não tem como perdoar. Então, nós, não há uma impossibilidade para o perdão. Há o desejo de se perdoar ou não. Depois nós vamos entrar um pouco mais. então, nós vamos percebendo que às vezes nós vamos criando um outro elemento de mascarar o ego também. Não, eu não sou assim. É o sujeito que começa a estudar o espiritismo e de uma hora para outra a pessoa vira assim maravilhosa. Esse nosso amigo começou a estudar o espiritismo e depois de algumas sessões de estudo ele começou a perceber suas qualidades maravilhosas. então o reflexo a gente começa a criar uma projeção psíquica de nós mesmos. A pessoa dizia assim, começa a ouvir, assistir documentários sobre Chico, nossa, eu já comecei a me impregnar daquele sentimento, daquele amor, então eu já sou todo amor agora. Não é, a gente é o que a gente é, porque o primeiro passo para mudar qualquer coisa é perceber que aquilo que eu preciso mudar faz parte de mim. Se eu não consigo enxergar aquilo, eu não quero enxergar, eu não mudo. Então se eu crio uma projeção sobre mim mesmo, eu nunca vou mudar, quer dizer, nunca não, vai mudar, mas vai chegar o momento de mudar, mas você vai demorar mais para poder mudar. Mas o interessante é que a gente gosta de mudar o outro, eu não sei se aqui acontece isso, mas lá no Brasil é muito comum. Eu conto aí no livro Filosofia da Convivência uma história de uma amiga que eu gostaria de compartilhar com vocês, para descontrair mais mesmo, não ficar uma coisa muito teórica. Essa amiga era casada e o marido dela já estava assim numa certa idade, quase próximo de se aposentar. E lá no Brasil quando o sujeito se aposenta vira uma tragédia. marido em casa o dia inteiro sem ter o que fazer, uma coisa maravilhosa. E o marido dela era aqueles maridos raros, que tudo queria nas mãos. A esposa tinha que estar alcançando tudo em casa, parecia o controle remoto do marido, você pode alcançar tal coisa e tal. E aí um dia ela saiu, o marido estava trabalhando, ela saiu, tinha que ir no centro pagar algumas contas e tal, e lá pelas tantas ela foi passando, foi passando pelas lojas e ela passou por uma livraria e nessa livraria na vitrine havia um livro exposto ali. Havia vários, mas esse livro chamou a atenção dela, pelo título, devo dizer a vocês que não era um livro espírita. O livro, o título do livro era o seguinte, mude o seu marido em 30 dias. Ela disse assim, meu Deus do céu, agora eu acredito que Deus existe. Aí está a prova material da existência de Deus, esse livro. ela, de uma forma rápida, tempestiva, entrou na livraria. Dos 100 milhões de cópias desse livro, só restavam três exemplares. Ela foi lá, comprou os três, porque as mulheres sempre pensam nas amigas, ela comprou uma para ela, comprou uma para a amiga e guardou o seu terceiro, porque se ela perdesse, ela teria um de reserva. Então, pegou o livro, levou para casa, esqueceu até de pagar as contas, então, voltou para casa. E aí, quando chegou em casa, de uma forma angustiante, ela começou a olhar, começou a ler o livro. E aí, o autor do livro dizia assim, olha, minha amiga, você veio no lugar certo, você comprou a obra certa, aqui nós vamos lhe dar algumas lições e no prazo de 30 dias, o seu marido estará completamente mudado. E se não mudar, nós devolvemos o dinheiro, porque será propaganda enganosa. Então, você pode ter certeza, seu marido vai mudar, mas, porém, você tem que colocar em prática algumas lições que nós vamos dizer. como um mês tem 30 dias, vamos resumir aqui, cada dia tem uma lição, você vai colocar em prática, você vai ver, no final do mês ele vai ser outra pessoa, vai estar completamente mudado. Ela foi, abriu o livro, primeira lição. Primeira lição era o seguinte, olha, seu marido é desses que está sempre pedindo coisas, não tem iniciativa para fazer nada, está sempre dependendo de você para fazer isso, fazer aquilo. Ela disse, é verdade. Nossa, até parece que o autor conhece o meu marido. É assim, é. Então, você faz o seguinte, a partir de hoje você coloca a lição em prática. Quando o marido chegou em casa, o marido, exausto do trabalho, sentou naquela cadeira do papai que havia ganhado no último ano e disse assim, com aquela gentileza, disse assim, meu bem, você poderia me alcançar os chinelos? Ela olhou para ele e disse assim, negativo. Empregada doméstica acabou aqui em casa agora. Você quer o chinelo? Quero, levante e vai pegar. Você é uma pessoa saudável, levante e pegue. e o marido, vocês não imaginam, mas o marido heroicamente levantou-se e pegou o chinelo. E aí, ele foi indo e ela foi colocando em prática a lição. O marido, coitado, como coitados são todos os maridos, o marido, então, foi percebendo que alguma coisa estava mudando, mas enfim. Segundo dia. Segundo dia é o seguinte. Olha, se o marido está sempre reclamando da comida, um dia a comida está insonsa demais, um dia está salgada demais, ela disse, você está sempre reclamando, então, se aplica a lição. E naquela noite, ela, ao fazer a janta, dizem até que por influência espiritual negativa, ela já botou um pouquinho mais de sal na comida. Quando o marido provou, essa comida está muito salgada, disse, pô, você está sempre reclamando? Não. A partir de agora, nós vamos fazer o seguinte, todas as noites nós vamos jantar fora, dos melhores restaurantes de Orlando. Vamos jantar fora. E aí, você vai ver, você vai pagar e tal, e você não vai mais reclamar. todas as noites passaram a jantar fora. E ela foi aplicando. Obviamente, eu não vou contar todas aqui, porque pode ser que alguém esteja anotando aí, eu não quero me complicar. Então, eu não vou dizer todas as lições aqui. Mas ela foi indo. Quando chegou no 15º dia, ela ligou para uma amiga e disse assim, está dando certo. Ele está mudando. E a amiga, amiga maravilhosa, o conselho da amiga, não dê tréguas para ele. E ela foi. E foi indo. Quando chegou no 30º dia, aliás, no dia 29, faltava um dia para ele mudar. E aí, ela já estava expectante. Aquela emoção, marido lá, coitado, e tal. E aí, ela foi correndo olhar a lição. E a lição dizia assim, olha, hoje você vai fazer o seguinte. A última lição. Todas as manhãs, é você que levanta mais cedo, você faz o café da manhã, você prepara e tal. Depois que está tudo pronto, você vai lá e chama o seu marido, não é verdade? É exatamente isso. Então, você vai dizer hoje para ele o seguinte, amanhã você vai levantar mais cedo. Eu vou ficar um pouquinho mais deitado, você vai levantar mais cedo, você vai fazer o café, vai preparar, depois que estiver tudo pronto, você vai lá e me chama. E o marido, tudo bem. Ela não conseguiu dormir. Porque a ansiedade, a ansiedade tem como, você está ansioso, você gera uma adrenalina e tal, você não consegue dormir. Nos poucos, poucos momentos em que ela pegou no sono, ela acordou, já era de manhã. Quando ela olhou, o marido não estava, ela levantou-se e foi até a cozinha. Quando ela olhou, estava tudo lá esmeradamente bem posto, bem colocado. Lá estava o café, estava o leite, o pão, tudo cortado, tudo direitinho, estava muito bonito, a mesa bem colocada. Ela sentou-se à mesa e quando foi pegar a xícara, percebeu que havia papel, papelzinho embaixo da xícara. O papel dizia o seguinte, meu bem, você conseguiu, você conseguiu nesse período me mudar. Estou dizendo que eu mudei, estou indo embora. Fui embora, mudei, mudei de casa. Mas, se você quiser que eu volte, você tem que mudar também o seu comportamento. A esposa mudou o marido, mudou literalmente o marido. Vejam o seguinte, a mudança que o Espiritismo propõe não é essa. Vamos deixar bem claro, a mudança que o Espiritismo propõe não é a mudança do outro, é a mudança de nós mesmos. Esta é a grande proposta, é a mudança do sujeito, para que a pessoa mudando possa mudar, o outro possa ser estimulado também a mudar, a partir do melhoramento de cada um. Porque, senão, a mudança se dá dessa forma, e a mudança dessa forma sempre é mais traumática. Então, quando nós percebemos que Allan Kardec, ele questionando os benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, na questão 845, ele vai perguntar essa questão. Não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer, quer dizer, mesmo Kardec não conhecendo aquela teoria, porque na época ainda não tinha, aquela teoria do desenvolvimento cerebral, a ideia do instinto, ele faz essa colocação. Quer dizer, não há coisas tão arraigadas que fica realmente difícil de mudar no comportamento e os Espíritos respondem a ele o seguinte, as predisposições instintivas são as que o Espírito, as do Espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado, elas, essas predisposições podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis no que será assegundados por Espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos que querer é poder. Ou seja, por mais que nós em dado momento tenhamos o impulso, tenhamos a vontade, aquela predisposição para às vezes falar alguma coisa, fazermos alguma colocação numa situação aonde às vezes nós percebemos ou interpretamos que a outra pessoa falou algo que foi algo descortês, foi algo que não foi educado e que há uma, às vezes, um impulso para reagir, sempre há a possibilidade da gente controlar esses impulsos. e de trabalhar estas predisposições para que nós não venhamos a ficar refém, escravos das nossas disposições institivas. Está aí, os grifos são meus, são essas questões. Aí Kardec no Evangelho, ele avançando um pouquinho, ele diz o seguinte, em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria, os laços dessas predisposições mais grotescas, mais ancestrais, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos. pensamentos às vezes a pessoa tem aquele hábito, aquele pendor de estar numa reunião aonde vai ser discutido sobre tal assunto. Às vezes, numa própria instituição espírita, temos que discutir alguma coisa, temos que tomar uma decisão. Vamos exemplificar de forma simples, nós temos que abrir uma porta no auditório, uma outra porta, mas vamos abrir de um lado, vamos abrir de outro. Muito bem, vamos discutir então, vamos ver. então fazemos e vamos trocar ideia, eu acho que tem que ser do lado direito, porque o lado direito tem ligação com essa, com aquela sala, vou apresentar meus argumentos para que seja desse lado. Um outro vai dizer, não, mas tem que ser do lado esquerdo, porque o lado esquerdo vai apresentar seus argumentos e a maioria decide aonde vai ser aberta a porta. só que na hora aquele que fez a sugestão do lado esquerdo tinha a ideia de que a sua opinião era melhor, a ideia era melhor, o lado esquerdo era melhor, mas a maioria optou pelo lado direito e a pessoa naquele instante ela ficou como que voto vencido, ela não diz nada, ela não se queixa naquele momento. mas muitas vezes posteriormente àquela situação a pessoa começa a criar nas suas conversas pessoais começa puxa, mas veja só, lá aquela sugestão era melhor e tal pessoal e começa a criar às vezes uma visão de crítica negativa ao grupo ou a determinadas decisões tomadas. Então, são aqueles hábitos que foram às vezes ao longo do tempo construídos e que precisam ser trabalhados. Nós sempre consideramos, eu sou presidente da sociedade espírita lá, estou há seis anos como presidente, já fui presidente do passado, estou há 30 anos na mesma instituição. A mesma instituição que eu comecei, que eu tenho um carinho muito grande por ela, lá nos anos 80, é a mesma instituição que eu estou hoje. Nunca saí dela. Já passaram por ela diversas diretorias, diversos companheiros. Alguns eu tinha divergências, tinha coisas que eu não concordava, opiniões que eu não concordava. Mas, no entanto, a gente vai percebendo, e mesmo quando nós somos presidentes, há coisas que, há situações que, há companheiros que não concordam. Às vezes, você fala de uma certa forma com a pessoa, a pessoa interpreta como, às vezes, a pessoa tem aquela sensibilidade nos sentimentos. Se você fala de um pouco mais, de uma forma um pouco mais ostensiva, a pessoa, às vezes, imagina que você está chamando atenção, você está mais, você está brigando, enfim, você está cobrando da pessoa alguma coisa. Então, nada melhor do que, dentro da convivência nos grupos, a gente poder dialogar. O diálogo, talvez, não resolva tudo, porque ele tem os seus limites também. Mas o diálogo pode muito. Então, quando a gente perceber que alguma pessoa não está, aquela questão surgiu, há um conflito, ou a pessoa não entendeu, ou a pessoa ficou meio milindrada, você conversa com a pessoa de uma forma fraterna, carinhosa, para que esses sentimentos, eles possam ser trabalhados e se diluam dentro daquela situação. Porque, se nada é feito, a coisa vai avançando. Você não fala nada, a pessoa também interpretou da forma dela, achou que foi um agravo aquela situação. E, hoje, nós estamos num contexto social, pelo menos, eu tenho notado isso muito no Brasil, que, às vezes, a gente tem que explicar o que a gente quer dizer, porque, senão, a pessoa interpreta de outra forma. Então, às vezes, quando você faz alguma colocação que não está tão clara, assim, você tem que explicar mais detalhadamente o que você quer falar, porque, às vezes, o outro não entendeu, ele interpretou de uma forma completamente diferente. Então, a gente vai observando, Kardec vai colocando isso, a gente, então, vai percebendo que o grande desafio da convivência é o desafio nosso, pessoal. Esse é o nosso desafio. É o desafio interior do autoconhecimento. Há uma colocação muito interessante de uma pedagoga chamada Madalena Freire, que, em dado momento, ela diz o seguinte, olha, eu não sou você, você não é eu, mas aprendi muito sobre mim enquanto olhava para você. na sua, a minha alegria, na sua, a minha carência, na sua, a minha irritação, na sua, a minha generosidade, na sua, a minha nudez aterrorizada. e você, o que você aprendeu enquanto olhava para mim? Eu não sou você, você não é eu, mas foi nas noites de solidão que eu pude encontrar-me comigo mesmo. E você, o que fez nas suas noites de solidão? Ou fugiu dela, de mim e de você? Eu não sou você, você não é eu, mas somos um grupo. Enquanto somos capazes de diferenciar da mente, eu ser eu convivendo com você e você ser mais você convivendo comigo. Porque na essência você me reflete. Porque todos nós somos humanos. Então, nós vamos percebendo que o desafio maior é um desafio interior. Um desafio nosso, da caminhada evolutiva. Eu gostaria de entrar em questões mais pontuais, nós vamos entrar em questões mais práticas, mais pontuais. e aquilo que nós vamos colocarmos, vocês poderão então também colocar, fazer as colocações de vocês, fazer perguntas ou fazer complementações daquilo que nós estamos colocando. Nós teremos agora um momento de levantar, dar uma esticada, dar uma aliviada agora, vamos ter um intervalinho de 10, 15 minutos e às 11 horas e 30 minutos a gente retoma aqui para fazer o fechamento da manhã. Muito obrigado. Obrigado.